Vai lá, mas também acho que vai ser algo importante Tamo junto Mano, isso aqui é muito louco, velho Nossa senhora, olha pra isso, velho Olha, eu tô fazendo a limpa aqui, velho Ih Ih Não preciso nem jogar direito, mano Só fazer isso aqui, ó, vral E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano?